Fala rapaziada, tudo certo com vocês e eu tô começando o dia aqui pra responder a pergunta do milhão pra você atleticano que eu tenho certeza que em algum momento, quando você viu a notícia, Matheus Babi vem, Matheus Babi não vem você pensou no seguinte, cara, será que Matheus Babi e Renato Kaiser podem jogar juntos? O Renato Kaiser hoje é o nosso camisa 9, tá chegando mais um camisa 9 será que faz sentido ter dois camisas 9 atuando no time titular do Atlético? porque o Matheus Babi é nada mais nada menos se os valores acabarem se confirmando a maior negociação da história do clube e o Renato Kaiser não tem o menor motivo pra sair do time titular a gente viu nas partidas que o Atlético não teve o Renato Kaiser na reta final na temporada passada como o time perde agressividade, como o time perde capacidade de pressão, como o time perde ofensividade mesmo a presença do Kaiser ali acaba passando um pouco de respeito pra defesa adversária apesar do Kaiser não jogar bem todos os jogos, é normal bem você não jogar bem todos os jogos afinal você não é o Messi, você não é o Cristiano Ronaldo, você é só o Renato Kaiser é um cara assim que hoje, se eu fosse escalar o meu Atlético, o Renato Kaiser ia titular mas eu tô aqui pra responder outra situação os dois podem jogar juntos? podem, óbvio que podem eu pensei em trazer estatística eu pensei em trazer campinho eu pensei em trazer a porra toda mas eu acho que fica mais didático eu e você aqui você olhando no meu olho e eu olhando no seu e eu te dizendo o porquê e você comentando aqui embaixo se inscrevendo no canal deixando o like se você concorda se você não concorda mas cara, sempre quando eu penso numa mudança de escalação numa mudança de tática na parte ofensiva principalmente no último terço do campo a primeira coisa que eu gosto de pensar é essa mudança afeta minha parte defensiva porque aquela velha história a defesa começa no ataque o ataque começa na defesa então se eu for fazer uma mudança que vai expor meu time expor é diferente de ousar quando você faz algo ousado você tá indo pra frente mas você precisa ter domínio de todas as partes do campo pra que ela não gerar 3 gols mas também pode gerar 3 gols no seu gol se você for com o time todo pra frente e não se proteger então vamos pensar o Atlético teve um momento de insegurança defensiva muito grande na última temporada e quando o Atlético se estabilizou tô pensando aqui quando o Atlético começou a jogar num 4-4-2 de maneira defensiva quando defendia era um 4-4-2 dois jogadores mais à frente pressionando duas linhas de 4 se protegendo e jogando quase de maneira sincronizada quando um jogador quebrava alguma linha de 4 gerava um problema foi assim por exemplo contra o Atlético Mineiro o lance do pênalti que o Abner acabou cometendo o Richard vai dar um bote enlouquecidamente gera espaço na entrelinha o Atlético Mineiro começa a gerar jogada então essas duas linhas de 4 não deram certo de primeira mas foram se aprimorando até o momento que o Atlético virou uma das melhores defesas do campeonato e quem estava nessas duas linhas de 4? Bro Bro Pedro Henrique Thiago Heleno e Abner e mais à frente Carlos Eduardo Richard Carlos Eduardo aberto pela direita Richard sendo esse volante pela direita Christian ou Cittadini sendo esse volante pela esquerda e o Canezinho do outro lado aí você tinha Nicão e Kaiser pressionando tentando incomodar ali a saída de bola adversária vocês entenderam que as duas linhas de 4 tem basicamente jogadores com capacidade de recomposição capacidade de marcação capacidade de acompanhar por exemplo um lateral vocês entenderam isso? e tem um jogador nessa nessa escalação que não tem esse poder de recomposição e acaba comprometendo muito o lado direito que era o lado que ele acabava jogando que é o Nicão o Nicão não é um jogador que tem uma recomposição boa o Nicão não volta pra marcar o Nicão não é aquele cara que vai por chegar ali pressionando dando um carrinho no adversário pode fazer isso uma, duas, três vezes ao longo da temporada mas não é algo constante o Carlos Eduardo tem muita mais facilidade pra fazer isso o Fernando Canezinho tem muito mais facilidade pra fazer isso então o primeiro ponto que eu quero provocar vocês a pensar beleza a gente vai escalar Babi Kaiser e obviamente o Nicão não vai sair do time mas a gente vai perder vai perder não mas vai ter três jogadores com uma deficiência maior na marcação com uma incapacidade de recompor o Atlético vai ficar com uma inferioridade numérica na hora de se defender isso vai dar merda hoje todo mundo precisa ter compromissos ofensivos e compromissos ofensivos mas o que eu quero trazer aqui é que alguns jogadores tem mais capacidade de fazer isso e outros jogadores tem menos tem menos aptidão então eu me preocuparia em ter Nicão Babi e Kaiser reforçando Babi e Kaiser tem até uma pressão boa consegue incomodar bem ali tem um JJ Pressing que é a pressão lá do Jurgen Klopp inclusive o livro do Klopp tá segurando esse livro que eu acho que que é legal você ter no campo de ataque mas o Nicão não é um cara que ajuda nesse ponto a gente tem que lembrar também a origem dos jogadores os jogadores vão se moldando ao longo das suas experiências vão melhorando vão se aprimorando vão encontrando uma posição melhor e o Renato Kaiser cara o Renato Kaiser a primeira vez que eu ouvi falar do Renato Kaiser foi na base do Vasco e ele era um jogador de lado ele era um segundo atacante jogador de lado então é um jogador que já fez essa função ao longo da carreira e é um jogador que no próprio atlético sai da área abre espaço tenta tabelar tenta dialogar sabe a gente fala que o diálogo é é algo muito importante às vezes passa batido nos vídeos mas o que que é o diálogo é a capacidade de chamar o companheiro para uma tabela de enfiar um companheiro em uma posição melhor porque às vezes existem atacantes que realmente só servem para oferecer o último toque o toque da finalização por exemplo o Germancano é muito isso se você botar o Germancano para sair para trabalhar jogo dificilmente você vai ter uma situação positiva e eu acho que tanto o Babi quanto o Renato Kaiser tem essa capacidade de sair gerar um espaço para outro jogador entrar o Atlético tem vários e vários jogadores que tem essa capacidade de entrar na área e finalizar Cittadini Christian o próprio Canezinho o Abner então pode ser uma solução ok sabe de você por exemplo imagina os dois centralvantes ali marcando sendo marcados pelos dois zagueiros aí o Kaiser recua para buscar uma bola o zagueiro vem acompanhar ele gera esse espaço o Cittadini entra vocês estão entendendo mais ou menos onde está indo o meu pensamento então eu acho que pensando em coletivo e não no momento que eles finalizem a jogada eu acho que pode fazer sentido eu acho que eles podem se encontrar muito bem teve um caso recente de um time que tentou jogar com dois atacantes e não deu muito certo que foi o Corinthians de Wagner Love e Mauro Bosselli foram dois atacantes que ficaram marcados a vida inteira pelo último toque pela finalização pelo gol não tinham tanta mobilidade e o que isso acabava gerando cara um conforto para os zagueiros era muito confortável ficar marcando ali dentro da área porque eles não ofereciam esse perigo essa capacidade de sair de tabelar de até virar um jogador de uma posição diferente em algum momento do jogo o Renato Kaiser pode ser um atacante aberto o Renato Kaiser pode ser um segundo atacante mesma coisa do Babi a gente falou da carreira do Renato o Babi no próprio Botafogo em vários momentos jogou com o Pedro Raul e o Babi tinha que jogar aberto o Babi tinha que jogar atrás do centroavante então são jogadores que tem essa capacidade sabe e pensando agora na parte de finalização eu gosto quando você tem volume ofensivo o que é volume ofensivo é você vai meter uma bola na área você tem um jogador na área para finalizar você vai fazer um cruzamento por baixo seus dois zagueiros vão estar preocupados com seus centroavantes e você pode ter um cara de trás chegando para finalizar você vai tentar dar um chute de longe seus dois zagueiros vão ficar preocupados com seus atacantes para o rebote você tem mais possibilidade de fazer o gol afinal você tem dois caras ali que tem essa especialidade mas você também abre espaço para o efeito surpresa porque você vai preocupar mais sua zaga se em algum momento a falta de mobilidade pode transformar a vida da zaga em algo mais confortável o excesso de mobilidade pode gerar essa situação de um Christian entrar na área e tudo mais sabe então eu fico pensando assim são dois jogadores com boa capacidade de finalização são dois jogadores com boa presença de área eu acho que são presenças de áreas diferentes por exemplo o gol do Kaiser contra o Flamengo foi um gol que a defesa estava postada e o Renato Kaiser foi lá e se antecipou entendeu o gol do Kaiser sei lá contra o Goiás foi uma situação ali de uma bola que veio baixa ele foi lá e se antecipou o gol contra o Fortaleza foi ali na pressão ele roubou e conseguiu fazer o gol então é um cara que vai tentar jogar sempre no erro do adversário ele vai ver um zagueiro chegando atrás ele vai ver um zagueiro indo lento numa bola ele vai tentar aproveitar essa oportunidade já o Matheus Babi é um pouquinho diferente é o cara do confronto ele vai estar se agarrando com o zagueiro e vai se jogar na bola e vai fazer o gol sabe então se o Kaiser não se sente tão confortável com o confronto de ficar chocando com o zagueiro a todo momento como foi no jogo contra o Ceará que o Kaiser foi super mal porque ficou no bolso do Luiz Otávio literalmente porque ele tentou o confronto o Luiz Otávio é ótimo no confronto vai acabar gerando uma situação de muito conforto o Matheus Babi por exemplo tem dois gols contra o Ceará sabe por posicionamento na área por capacidade de enfrentar um zagueiro maior um zagueiro mais forte fisicamente e ter esse embate e o Atlético realmente procurava esse cara do embate esse cara de oferecer uma nova arma quando você enfrenta uma defesa fechada enquanto os jogos eu cheguei aqui e falei cara o Atlético não tem arma pra furar defesa se a gente for o time propositivo a gente vai sofrer a gente vai se ferrar então acho que a gente tem mais uma arma pra pegar times que vem pra arena com respeito com o Atlético por exemplo você acha que o Cuiabá vai vir encarando o Atlético você acha que o América Menino vai vir encarando o Atlético óbvio que não vão ser times que vão jogar fechadinho e vão tentar uma bola no contra-ataque com o Ademir com o Guilherme Pato com o Jonathan Cafu com o Alê então a gente precisa ter situações em todos os contextos pra que a gente esteja protegido e não acabe sendo pego de surpresa assim então por isso que eu por isso que eu quero trazer pra vocês os dois podem jogar juntos os dois podem jogar juntos os dois tem características suficientes pra jogar juntos eu não acho que vai dar certo os dois mais unicão eu não acho que isso é legal mas eu acho que essa presença ofensiva esse volume ofensivo pode dar certo em vários contextos em vários contextos tanto no ataque de mais mobilidade quanto no ataque mais posicional quando você realmente for jogar bola na área e assumir isso eu acho que não tem nenhum problema chuveirinho rapaziada eu acho que não tem nenhum problema chuveirinho menor problema chuveirinho se for algo pensado se for algo aleatório é uma bosta mas se for algo pensado vou enfrentar um time que tem uma defesa fechada jogando chuveirinho então vem babi tamo te esperando e essa dupla com o Kaiser pode ser bem boa valeu tamo junto eu acho tchau tchau